Bom, nesse sábado eu queria falar um pouco sobre esse livro aqui. Chama-se Um Olhar sobre Angra e Paraty, Povo, Cultura e Meio Ambiente. Esse livro eu escrevi em 2002. Ele foi encomendado pela empresa eletronuclear, uma empresa que construiu e gerencia e opera as usinas nucleares brasileiras. No caso, duas usinas, Angra 1 e Angra 2. E Angra 3 em construção. Pois bem, finalmente a Angra 2 ia ser concluída e ia entrar em operação. Isso era o governo Fernando Henrique e haveria uma solenidade de inauguração, né? Há muito tempo não se acabava uma usina tão importante como foi Angra 2. Angra 2 sozinha gera 1.300 megawatts. E isso aí é uma potência gigantesca, quase 30% do que um estado como o Rio de Janeiro consome em energia elétrica, ela sozinha. E como eu já expliquei aqui, a usina nuclear consegue trabalhar praticamente no seu limite, né? Mais de 88%, 90% do seu limite. A hidroelétrica depende da chuva, quando a empresa está muito cheia. A usina eólica depende do vento, a usina fotovoltaica do sol, a usina que usa biomassa depende da... Por exemplo, se tem cana-de-açúcar sendo cultivada, sendo cortada ou não. Enfim, a usina nuclear não, ela funciona sem parar até o momento de troca de uma parte do combustível, que geralmente é um terço e aproveita esse momento de parada, 40 dias por ano, se tanto, para fazer uma revisão dos seus equipamentos. Pois bem, isso era para a inauguração lá de Angra, para ter uma festa, para dar de brinde aos... as pessoas que iam participar da solenidade. Aí o Fernando Henrique, não sei porquê, desistiu de ir à inauguração. Não, vocês inauguram a usina aí, mas eu não vou participar da solenidade. Ele não queria ter o nome dele envolvido em uma indústria nuclear, uma coisa que os ambientalistas na época combatiam veementemente. Mas o pessoal do Aenato Nuclear teve a ideia de fazer este livro, uma ideia ótima, que é mostrando a beleza da Bahia Grande, né? Você... e duas cidades históricas brasileiras, como Angra dos Reis e Paraty. E mostrar que é possível, né? A usina nuclear, na verdade, o impacto ambiental dela direto é zero, né? Quase zero. Na verdade, o impacto dela consiste em aumentar a temperatura da água que ela usa. Ela retira essa água do mar, resfria lá, usa para resfriamento da usina e devolve essa água para o mar a um quilômetro de distância com a temperatura mais alta. A Angra estudou isso há anos e o impacto é que na saída, né? Despejo dessa água mais quente, alguns micro-organismos, algas, não se proliferam, né? Mas não tem outro impacto nenhum. Então, do ponto de vista do meio ambiente, é só a hipótese de um acidente nuclear grave, como aconteceu em Chernobyl, enfim. Mas, em princípio, essas usinas que estão funcionando lá, nunca aconteceu nada de série. E a Ilha Nuclear, então, contratou uma pesquisa com um grupo de pesquisa e contratou um fotógrafo magnífico, que se chama Cafi. Bom, quando me chamaram para fazer o livro, eu olhei as fotos, fui lá no ateliê do Cafi, e olhei as fotos, disse assim, não tenho condição de escrever esse livro, não. Esse livro é para um poeta, para uma pessoa que consiga fazer poesia em cima dessas fotos. Aí o pessoal me disse, mas a gente só tem um mês, um prazo muito curto para fazer o texto, e o poeta pede um ano, né? que ele tem que ter inspiração. Então, tem que ser um cara tipo jornalista, pega isso aí. E em um mês e pouco, praticamente, eu escrevi o livro, com base na minha experiência de vida lá, as visitas que eu fiz desde garoto à Baía da Ilha Grande, e muito em cima também da pesquisa feita pelo grupo contratado pelo Alenso do Fundo Nuclear. Por que eu estou falando isso aqui, depois de tanto tempo? Primeiro, esse livro não teve circulação comercial, infelizmente, que é uma beleza, mas é porque o Cafi faleceu há poucos dias. Deixou muitos amigos, eu praticamente não tive mais contato com ele, mas é um fotógrafo assim... Aliás, os fotógrafos brasileiros são excelentes, geniais, mas esse trabalho do Cafi é uma obra-prima, gente. Para quem passaram-se mais de quase 20 anos dessa inauguração, o Angra II entrou em operação no final do governo do Fernando Henrique, já nesse milênio, e as fotos continuam deslumbrantes. Então, a minha homenagem a ele, o Cafi fez muitas outras coisas, muitas capas para discos, por exemplo, aquele disco do famoso Clube da Esquina do Mil Nascimento, aquela capa que tem dois garotos, um negro e um branco, a foto icônica, né? A foto é dele. Então, Cafi, aqui fica a minha homenagem, nosso trabalho foi excelente, eu tenho muito orgulho dele, acho que foi a primeira coisa que eu escrevi em forma de livro, né? E eu relendo até hoje, sinto o envadecido. E aí E aí E aí Obrigado.